Frequentemente eu falo aqui no meu canal sobre sintomas de outros transtornos que muitas vezes são associados ao narcisismo, que são comuns em diferentes transtornos e muitas vezes a pessoa acaba associando indevidamente ao narcisismo. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar três sintomas muito comuns em pessoas com diagnóstico de TDAH, que geralmente são incorretamente interpretados como se fossem sintomas de narcisismo. O primeiro sintoma que é muito comum em pessoas com TDAH é a irritabilidade. E aqui eu poderia até ser mais específico, a irritabilidade com inadequação do comportamento social. Porque não só a pessoa com TDAH, ela tende a ter humor com algumas oscilações, ela fica irritada facilmente, ela fica tensa, ela se envolve com muitas atividades, não consegue gerenciar tudo, fica agressiva, como também ela tem um prejuízo muito importante no controle da inibição comportamental. Aquela função cognitiva que algumas pessoas chamam de freio inibitório, ou até mesmo de controle inibitório. Então, basicamente, é naquela capacidade cognitiva de adequar o nosso comportamento, de frear os nossos impulsos. A pessoa com o diagnóstico de TDAH, frequentemente, não tem essa função bem desenvolvida. Então, se ela tem um ímpeto de fazer um comentário agressivo, um ímpeto de abordar alguém, um ímpeto de falar alguma coisa, infelizmente ela vai acabar tendo dificuldade para controlar esse impulso. E aí, muitas vezes ela é interpretada como alguém narcisista, porque ela fala coisas sem pensar, ela fala coisas sem conseguir controlar, e ela, eventualmente, expressa agressividade, irritabilidade, e esse comportamento acaba sendo, de fato, muito inadequado. Ainda, sobre as dificuldades na interação social, uma outra característica muito comum na pessoa com TDAH é a fala muito acelerada. Então, não só a pessoa tem o pensamento acelerado, a fala muito acelerada, ela começa a falar vários assuntos, fica um pouco cansativo ouvir a pessoa falando, fica um pouco difícil, assim, acompanhar tudo que a pessoa está dizendo, como também a pessoa, muitas vezes, se pega interrompendo o outro. Ela não tem paciência para esperar o outro falar. Ela não está, de fato, ouvindo o que o outro está dizendo, né? E aí, óbvio, ela acaba, muitas vezes, sendo interpretada como alguém sem empatia, porque a pessoa com quem ela está falando se sente tão frustrada, e, de fato, é desconfortável, é constrangedor a gente tentar interagir com alguém, a pessoa fica ali interrompendo, fica falando várias coisas, e não ouve o que a gente está dizendo. Só que, na pessoa com TDAH, a causa desse comportamento inadequado não é, necessariamente, a falta de empatia. É, muitas vezes, o ritmo do pensamento dela que está muito acelerado, e essa inadequação comportamental. O que não significa que a pessoa não deva, a pessoa com o diagnóstico, não deva passar por um processo terapêutico para treinar essa função cognitiva, e não significa que a pessoa que interage com ela não fique desconfortável. O desconforto de quem interage é o mesmo, só que é importante a gente saber que esse comportamento, ele não necessariamente significa que a pessoa tenha o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. E o terceiro sintoma, muito comum em pessoas com TDAH, também frequentemente associado ao narcisismo, é o hiperfoco. E veja, o hiperfoco, quando ele se resume a hábitos, a vida da pessoa, a hobbies e tudo, ele não necessariamente é interpretado, é associado ao estereótipo do narcisismo. Mas existem duas situações nas quais isso pode ocorrer. Primeiro, quando a pessoa tem um hiperfoco em uma área de performance, num esporte, na academia, um idioma que a pessoa está aprendendo, no trabalho, alguma coisa assim, ela pode ficar competitiva, ela fica obcecada, ela fica obsessiva por aquela área de interesse. E aí as pessoas ao redor podem achar aquilo exagerado, podem achar que ela está muito competitiva e ela está um pouco arrogante, prepotente com isso. E um outro prejuízo que esse sintoma do hiperfoco pode causar é quando a pessoa está, por exemplo, num relacionamento conjugal, num relacionamento afetivo, se ela fica tendo hiperfoco no trabalho, ela fica ausente no relacionamento. Se ela fica focada em livros, se ela fica focada no esporte, na música, na arte, qualquer coisa, ela fica ausente, ela dá menos atenção para as pessoas. Então o hiperfoco pode ser interpretado como falta de interesse, falta de empatia e infelizmente acaba sendo interpretado também como transtorno de personalidade narcisista. Eu sempre digo nos meus atendimentos, sempre digo nos meus vídeos, transtorno de personalidade sempre é a hipótese menos provável, ainda que exista. Existem diversos transtornos de personalidade. No mundo existem milhares de pessoas com o diagnóstico de transtornos de personalidade. Só que com certeza existem muito mais pessoas com outros diagnósticos, transtorno de ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, o próprio transtorno do espectro autista é um pouco mais prevalente, do que pessoas propriamente com o transtorno de personalidade. O que muitas pessoas têm são características disfuncionais, são hábitos, são esquemas, são necessidades emocionais que não foram devidamente atendidas e criam naquela pessoa, geram naquela pessoa um modo de agir completamente disfuncional e que causa prejuízo nos relacionamentos. Isso não é menos importante, isso não é menos relevante. Só é muito importante que a pessoa que tenha um comportamento não seja incorretamente tratada como alguém com transtorno de personalidade e mesmo a pessoa com o diagnóstico, ela não seja tratada com desrespeito. A pessoa portadora de qualquer diagnóstico psiquiátrico precisa ser tratada com dignidade, com respeito e, claro, ninguém é obrigado a conviver com ela, ter relacionamento conjugal, mas todo mundo é obrigado a tratá-la com dignidade e com respeito. Então, é importante que a gente tome esse cuidado ao abordar, ao mencionar a característica de outras pessoas para não acabar cometendo alguma injustiça e tendo complicações importantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.